Olá, querido internauta, nós estamos aqui preparando o Jornal Nacional dessa quarta-feira e você vai ver que em São Paulo, a crise no abastecimento de combustível gerada por um protesto de caminhoneiros fez o preço da gasolina e do álcool aumentar impostos da cidade. Alguns gerentes e empresários do setor foram presos hoje porque cobraram o dobro do valor pelo litro de combustível. A gente vai mostrar também que o governo criou novas exigências para os patrões que quiserem recolher o fundo de garantia para as empregadas domésticas. E ainda, inspetores da comissão da FIFA fizeram hoje uma vistoria no estádio do Beira Rio, que está com as obras paralisadas há mais de 200 dias. As principais notícias do dia você vê no Jornal Nacional, eu, é claro, espero você. E as reportagens completas no nosso site g1.com.br barra jm. Até lá.